No Vale do Mucuri, a polícia pode ter evitado um confronto armado com a prisão de criminosos, né? Um dos suspeitos morreu após uma troca de tiros com militares. O caso foi registrado em Serra do Zaymorez e o Fantônio Peço conta detalhes pra gente dessa ocorrência. Por favor, Fantônio. Nicomé, quando a gente fala que uma pessoa morreu em confronto com a polícia, aí a situação fica mais complicada ainda se você soubesse eu te contar que a vítima tinha 15 anos. Isso mesmo, 15 anos. Ele é natural do estado da Bahia, estava em Serra do Zaymorez e a polícia recebeu informação de que um carro com pessoas suspeitas teria chegado à residência de uma pessoa suspeita também de envolvimento com o comércio de entorpecentes. Os militares foram até o local, identificaram o veículo e montaram uma operação de cerco em torno do imóvel. Aí uma parte da equipe vai pela frente, outra parte vai pelo fundo, porque se houvesse uma fuga, aí haveria como fazer o cerco às pessoas. Deus, exatamente foi o que aconteceu. Quando a equipe que estava diante do imóvel chamou as pessoas que estavam dentro, alguém correu pelos fundos. E aí foi feita a abordagem, as pessoas, e realmente foi confirmada a suspeita de realmente ter entorpecente no imóvel. Essas pessoas que foram abordadas no interior da casa se renderam, não teve problema, mas a pessoa que fugiu pelos fundos, aí sim, aí a situação foi grave em Pamedes. Porque o cidadão, ao se ver cercado por policiais que se identificaram, aquele tradicional pare, polícia, pare para ser abordado, aqui a Polícia Militar de Minas Gerais, o cidadão atirou. Veio o reforço de mais militares. E aí o cerco aumentou. E novamente, segundo consta no relatório, os policiais se identificaram. Atenção, cidadão, colabore. Aqui a Polícia Militar de Minas Gerais é autoridade, a polícia, para, se entregue. O cidadão continuou atirando. Aí não teve jeito. Os policiais tiveram que se defender. É o que consta no relatório. E aí um disparo foi o suficiente, cessasse a sua agressividade. E aí quando eles foram verificar, a vítima estava avaliada, foi acionada uma ambulância, não tinha ambulância disponível. Os militares tiveram que socorrer o cidadão na própria viatura, que foi levada diretamente para o hospital de pronto-socorro em Nanuc, onde há mais recursos, mas infelizmente, ao chegar na unidade de saúde, não foi possível salvar a vida dele. Os policiais, então, deixaram aquela situação ali, porque já estava, não tinha mais o que se fazer. Eles retornaram para o imóvel, lá no início da ocorrência. E quando chegaram lá, que achava-se que a situação estava resolvida, não estava não, Nicomédo. Tinha uma pessoa dentro da casa que estava tentando, como diz tecnicamente, desfazer o ambiente, desmobilizar o ambiente para encobrir, supostamente, o crime. E aí os policiais, o cidadão, por gentileza, o senhor não pode fazer isso, não. Essa situação aqui, essa casa está sob intervenção, está sob avaliação da polícia. O cidadão reagiu, reagiu verbalmente, fisicamente. E aí ele teve que ser contido, continuou novamente em reação. Foi utilizado o spray de pimenta, aqueles dispositivos não letais, ou que não causam grande impacto às pessoas. Olha, Nicomédo, é uma história cumprida. Mas, em síntese, esse cidadão foi imobilizado, era parente de uma das pessoas que estava nesse imóvel, suspeita de envolvimento com o comércio de entorpecentes. Os policiais ficaram feridos, pelo menos três policiais ficaram feridos nessa ocorrência, por conta de se envolver nessa perseguição e também tentar conter esse cidadão que estava no imóvel. Mas ele foi imobilizado, foi levado para a delegacia, e agora a polícia civil vai ter que apurar toda essa situação. Então, aí, Nicomédo, a situação de Serra dos Amores. Você só falava pouco aqui, Serra dos Amores, Carlos Chagas e Nanuque. Agora foi Nanuque e Serra dos Amores. Então, Nicomédo, a polícia tem agido. Quando você cobra, cadê a ação da polícia? A polícia tem agido, agiu preventivamente. Os policiais colocaram a vida deles em risco para poder conter essa situação. E aí, quando você vê um adolescente de 15 anos que veio da Bahia, estava em Nanuque, olha para você ver, Nicomédo, quando a gente fala aqui da Tríplice Divisa, Minas Bahia, Minas Espírito Santo. Então, aí ele reage, não respeita a autoridade, e aí os policiais têm que agir, preservar a lei, a ordem e até a própria vida. Reina o silêncio, Nicomédo, mas não reina a inércia em Nanuque. Aguarde que nós vamos falar aqui, mais dia, menos dia, de uma ação consistente e contundente das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais nessa questão de Nanuque. Nanuque, Carlos Chagas e Serra dos Amores, Nicomédo. Sim, Fantoni, a população é que espera, espera essa ação quanto antes para que tenha essa sensação de segurança. O comércio, as pessoas que precisam, têm o direito de ir e vir, pagam impostos, essa cobrança vai sempre existir. A gente dá destaque quando tem um destaque e cobra quando é necessário cobrar. Paz em Nanuque, paz em Serra dos Amores e como previsto, paz em Carlos Chagas, antecipadamente. Obrigado, Fantoni. Forte abraço, meu amigo. Fantoni, peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri.